Um teste de como sai a minha voz, cara Eu quero ver se vocês acham... Assim, cara, eu não sei cantar direito Mas tudo bem, do rap vocês têm sinistro Mas agora eu quero ver se o rap do Godzilla vai, galera E um salve aí pros novos três inscritos aqui do canal, mano Caramba, vocês me ajudaram demais, meu coração tá explodindo Eu não vou citar nomes Então, ó, vamos lá cantar o rap do Godzilla Ou Godzilla, eu chamo de Godzilla, mas tudo bem Quando o mundo tem uma ameaça E todos tentam se salvar Só quem não sabe que a sua maior chance Está no fundo do mar O monstro absoluto que protege esse planeta Com a força maior que a explosão de um cometa Vocês tremem de longe só de ver o brilho azul Fugir do estrondoso que revela o caju Tente fugir de mim, eu não tô pra brincadeira Se ameaça a terra, te transformo em poeira Aquele que o nome, espero que não esqueça Pois pra mim não importa a quantidade de cabeça Saindo das profundezas Saindo das profundezas Saindo do terror Pra manter o equilíbrio É o meu único ponto Porque o mundo tem que confiar em alguém O Godzilla é o rei dos monstros Nós somos aliados, pelo menos por enquanto Se ficar no meu caminho, vocês verão o demônio Vai ser na minha empresa se for contra a natureza O Godzilla é o rei dos monstros No fundo do oceano não entorna a pressão Calor tão intenso pra tudo eu tô preparado Essa luta é minha Não fiquem na minha frente Porque vocês tacaram a bomba no caju errado As suas únicas chances da hora do radar Eu terá o seu plano mais inteiro que doura Mas eu ainda tô vivo, cheio de radiação E eu tô procurando os cabelos de um dragão Saindo das profundezas Fazendo o terror pra manter o equilíbrio É o meu único ponto Porque o mundo tem que confiar em Godzilla Não, o rei dos monstros Nós somos aliados, pelo menos por enquanto Se ficar no meu caminho, vocês verão o demônio Vai ser na minha empresa se for contra a natureza Godzilla, o rei dos monstros Essa luta não é sua Não precisa se meter Mesmo Camem comigo, não deixe você morrer Eu tô voltando pro mar Já derrotei o adversário Mas eu ainda vou voltar pela cabeça de um macaco Saindo das profundezas Trazendo o terror pra manter o equilíbrio É o meu único ponto Muito bem, quem confia em Godzilla Não, o rei dos monstros Nós somos aliados, pelo menos por enquanto Se ficar no meu caminho, vocês verão o demônio Vai ser a minha empresa se for contra a natureza Godzilla O rei dos monstros Quando o mundo tem uma ameaça E todos tentam se salvar Só que não sabem que a sua maior chance Está no fundo do mar Galera, o canal e o rap original Talvez estarem na descrição É, o rap original vai estar na descrição Não sei se é o karaokê E realmente, mano Eu sei cantar o rap dos Kaiju Eu não sou ruim Mas do céu, cara Eu sei cantar Gustavo, o que sabe cantar O canal é Papaz da Batata O próximo karaokê que a gente vai cantar Vai ser o do Kong Então, até lá